Na quadra A, Rua 7, setor fundado, tem esse box aqui de jeans, ó, com vários modelinhos disponíveis aqui pra vocês. Olha só, cada shortinho lindo. Aqui tem mais modelos, olha só. Ele também trabalha com saia. Deixa eu perguntar o valor certinho do short pra vocês. Esse tá quanto? Ó, R$25,00. Esse é um tamanho 46. Aqui tem mais pecinhas, ó. Esse daqui de baixo também sai a R$25,00, tá certo? Aí tem várias numerações disponíveis aqui pra vocês. Tem essa saia também. Ah, sai o mesmo valor? Mesmo valor também, tá, gente? R$25,00. Tem na lavagem escura e na lavagem clara também. É o mesmo modelo. Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês. Aqui tem mais shortinhos, ó. Aí ele envia a partir de 10 peças, tá bom, gente? Só entrar em contato com ele aí. Aí tem pretinho também, ó. Lindo, né, pessoal? Sai na R$25,00 qualquer modelo. Fica na quadra A, rua 7, setor Fundac. Olha só, esse é o contato dele. Só chamei ele aí pra fazer o pedido de vocês, tá certo? Oi, gente. Sou a Leila Mello, começando mais um vídeo aqui pro canal. Tô chegando por aqui. Agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Já aproveita pra levar a nossa família. Se inscreve, deixa o like que sai vídeo novo quase todo dia por aqui, tá? Pessoal, tô aqui na quadra A, rua 10, setor Fundac, pra passar o fabricante de confiança pra vocês, tá certo? Eles trabalham com esses modelos de blusas, olha só. Com esses texitos, tá vendo? Tem cada uma mais linda que a outra. Olha só esse modelo, como tá lindo. Tem várias cores que eu lembrei pra vocês, tá certo? É no algodão, fio 30.1. Olha só. Perfeito, né, gente? Aí aqui tem mais estampas pra vocês, ó. Várias cores disponíveis. São mais de 20 modelos disponíveis aqui pra vocês. Aqui em cima tem mais modelinhos, ó. Sempre vai sair novinhado aqui pra vocês, tá certo, gente? Aí tamanhos disponíveis das peças. Tem do P ao G, tá certo? Essas peças femininas. E melhor, pessoal, é o valor. Sai 10 reais no atacado e 12 no varejo. Olha só. Cada uma linda. Aqui tem mais cores disponíveis pra vocês. Eles também trabalham com peças masculinas. Olha só. Cada peça perfeita masculina tem por aqui. 12 reais no atacado. E 14 no varejo, tá certo? 12 atacado, 14 no varejo. Olha só. Várias modelos disponíveis aqui pra vocês também. Muita cor linda. Olha só esse modelo, como tá lindo. Também é no algodão, fio 30.1. Olha só. Perfeita, né, pessoal? Eles também estão trabalhando com calça. E as calças da planta? As calças não. Ó, gente. Calça de moletom saindo a 25 reais. Qual a numeração que tem? MG e GG. Ó, gente. MG e GG, tá certo? Das calças. E as blusas também. Masculina é PMG e GG, tá certo? Aí tem vários modelos aqui pra vocês. Deixa eu passar o contato deles aqui rapidinho pra vocês. Vou deixar aí na telinha e na descrição do vídeo também, tá certo? Deixa eu passar o contato aqui. Deixa eu sair do só aqui pra mostrar o contato direitinho pra vocês. Olha só. Esse é o contato. Esse é o contato. Eles enviam a partir de 10 peças, tá bom? Só fazer o pedido com eles aí que eles vão enviar tudo certinho pra vocês. É de confiança. Já é parceira amplia aqui do nosso canal. Vai entregar tudo certinho pra vocês, tá certo? Deixa eu passar a localização certinho aqui pra vocês. Gente, descendo é o portão 2, tá certo? Nessa avenida larga aqui, ó. Na quadra A, rua... Quadra A, rua 10, setor fundado. Aí aqui tem a praça de alimentação aqui atrás. E lá na frente, ali naquele prédio branco, é os banheiros, tá certo? Bem fácil de localizar o bloco de vez aqui pra vocês. E vocês vão ver logo as camisetas aqui pra vocês, né? Muita peça perfeita. Só chamar eles aí pra fazer o pedido de vocês.